Olha só, galerinha, essa empanada de sardinha que eu vou ensinar para vocês. Sardinha com molho de tomate. Esse molho de tomate que vem na latinha, eu coloco no liquidificador para bater junto com o restante dos ingredientes. Pego a sardinha, machuco bastante, trituro ela. Coloco na panela tomate, cebola, pimentão, cheiro verde, corante, cuminho, sal e alho. E levo para rechear. Coloco também um pouco de extrato de tomate. Em seguida, milho verde e ervilha, que é opcional. E depois coloco o restante de sardinha já triturada. Recheio bastante. Uma dica boa é colocar um pouquinho de ketchup que dá um gostinho maravilhoso. Levo tudo ao fogo recheado e na massa eu coloco. Uma xícara de óleo, um pacote de queijo ralado, duas colheres de manteiga, um copo de leite, um pouco de sal, três ovos inteiros, farinha de trigo, três xícaras, fermento, uma colherzinha de fermento biológico. E levo tudo no liquidificador e bato junto com aquele líquidozinho que é da sardinha. Coloco uma primeira camada na assadeira já untada. Depois coloco o recheio e coloco por cima o restante da camada. Levo ao forno e olha só que maravilha que fica. Rápido e fácil de fazer.